se ela passar com a boca eu aceito o batom também eu vou te expulsar da minha sala pede desculpa aí senão eu vou te expulsar pode pedir desculpa eu tava lendo o chat eu li o chat eu vou contar até 5 eu li o chat eu vou te expulsar da minha sala não sou eu o chat foi o chat que disse não fui eu eu ia te banindo aqui mas por que tem que desculpar você não é tua irmã não, mas e daí se eu não ter irmã fica fácil pra você ficar falando essas merda não, não, não mas é que né se ela tem que falar com ela, né entendi é se eu não tem muito